Oi, tudo bem? O meu canal é Jonathan Thiago, caso vocês quiserem ir lá se inscrever. E estamos aqui, né? Vamos no clube aqui, o Jonathan Thiago. É, estamos só esperando, está demorando. Está demorando? É. E acompanha aí, pessoal, deixa o like aí, inscreve no canal, vai lá no seu canal, né? É só escrever Jonathan. Jonathan Thiago. Aí você se inscreve lá, dá um joinha. Vai ajudar muito? Sim. Fala pra eles. Vai ajudar muito, vai fazer o meu canal maior youtuber do Brasil. É isso aí, pessoal. Né, Davi? Olá, pessoal, agora nós estamos aqui em Santa Clara, aqui no clube. O moço, nós entramos ali, o moço pediu pra nós vir, entrar aqui. Meu pai foi lá, pegou a ceia pra entrar e esperar um pouco, porque nós vamos no clube. Pra nós aguardar aqui, que vai estar chamando a gente ali. 706. Vamos lá. Vamos lá. Olá. oi é a gente tá estranhando pra ver se tá conhecendo os lados e depois a gente vai apresentar um outro lado pra ver se tá na história e o pessoal que entra de carro aí aqui é quando eles ficam sócios que e reservaram de campo pra eles acampar esse branquinho também tá pra escolher e pra sócio então é reservar de campo pra poder estar acampando entendi vamos entrar aqui o 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 estou entendendo o a o é ali aí o sócio coloca o carro e a campo ali o o e ali tem o que é uma a faria lá o que que é lá o o o o o Ah, daí para baixo Quem está aqui vai também É, quem está aqui Aqui é só só Não, mas na área do campo ali Do campo? Eu estou aqui hoje Aí eu quero descer e ir lá Ah, sim Para poder mostrar Ah, sim Olha aí, se você quiser esperar aqui Nós vamos descer lá então, olhar ali Então espera aí Não, fica conversando então Ou vamos comigo Vamos lá É, vamos lá É, ué Para ver, ué Você vai querer ir lá? Não, não dá Olha, é Eu estou apresentando para a empresa Pode ir lá A água aqui é verdade que é tudo quente Daqui para cima ou não? Isso A água aqui ela sai de uma temperatura da fonte De 30 a 40 graus Não é parte aquecista Achou a aveia do rio Oi? Achou a aveia lá dentro Isso Que sai já Temperatura ambiente Lá também sai? Sai Então aqui também fiz o mesmo poço profundo E ele consegue pegar a água fente Ó, aqui a área vir para sós Os pergolados tudo cobertos Depois ele vai colocar um redário ali Para poder descansar Para ficar na sombra E depois vai montar mais uns brinquedos Porque essa área aqui Ele foi inaugurada Dia 2 e 3 de junho Então ainda tem Ah, então faz pouco tempo então E as coerinhas de areia Para jogar um bolo Caso Fizer até Nos decks Para pescar Agora tem um dele pescando Vamos pescar Não, hoje nós não podemos pescar, né O Lely Jóia Você mexe com o que lá em Turano? Eu mexo com o comércio Comércio? Tem comércio lá? Tem Ah, legal É com um barzinho ou não? Não É com um barzinho que eu colava lá Estava na cervejinha No sul Marco zero Não se bom não, hein É, eu vou até aqui E lá na Lá tem um bar lá Tem uma piscina natural do rio A piscina eles colocaram uma grada Conseguem até 1,60m 1,80m Você fala Dentro do bar lá Ou fora? Ó, tem um bar Aí depois Para a frente um pouquinho Tem a piscina Ah, eu vou querer ver então Mas está aqui Ih, aqui é para os gigantes Oi? Aquela cadeira ali Ah, aquela cadeira ali Você senta ali mais a família Tira uma foto No final da tarde E vê o pôr do sol O pôr do sol é bem aqui É para cá? Aqui, ó Bem de cima Está vendo ali? O barquinho Você vai fazer o pôr do sol bem aqui Ah, sim Você está na divisa de três estados Aqui, esse rio aqui É o Rio Grande Do outro lado Lá daquela mata É o Rio Paranaíba O pico ali é Minas Gerais Do outro lado O Mato Grosso do Sul Ali então é o bico da divisa É, ali é Minas Gerais O bico lá já é Minas Qual a cidade lá? Cidade de Minas? É É O município de Carneirinhos E do outro lado É o município de Paranaíba E aquela ponte ali Atravessa de onde para onde? A ponte Não, eu tenho um sócio Que ele mora nesse rito Olha, aqui nesse lugar aqui dá peixe Pai, tem um sócio Ele pesca de Sabe aquele de Aipão, né? Sei Pega a casa E coloca o maré aqui Queria que eu peça mesmo Agora, na varinha Eu não sei E aqui, se a pessoa quiser tomar banho aqui Pode? Lá aí dentro? Não, não é recomendável E aí, Daniel? Xelinha Vai Você quer pegar na mão? Vou comer Dá um pulinho assim, ó Aí você passa mesmo E aí E aí E aí Você está fofocando já, né? E aqui é a piscina, se quiser experimentar a água do rio, é aqui Aqui é o que? Essa fundura aí? Ah, eu creio que é um metro e sessenta, um metro e meio, que é isso Aqui a gente sempre parece que vai dar mais ou menos um metro, mas o trem vai ser mais fundo, né? Depois que entra, né? Depende do nível do rio, né? Se o nível do rio aumentou, porque ela vai aumentar um pouco, tá? Porque ali tem uma grade no final, né? Tem uma grade no final, então ele não passa, né? Eu digo que o rio estava mais cheio, a água estava mais cheio Nossa, aqui é bom de tardezinho Gostoso, hein? Aí aqui, só vem aqui, quem está na área do camp Ou o sócio lá, pode ser que... Sendo sócio, já tem acesso aqui, ela está mais quebrada Essa aí é exclusiva para sócio E aí, Davi? O que você está achando? Legal até? Isso, porque nem não foi dos parques, né? Tem uma vaquinha ali, pessoal? O que é? Filma lá, lá, ó Lá, lá, ó Lá na sombra, lá Não é isso? É, show de bola Ah, meu filho, tem todo tipo de peixe que você pega Em água doce O que você achou do local? Show de bola, hein? O que é? É, daquele carro preto que eu falei Daquele carro preto enrolopado que eu falei É E aí, esse barque aí, vamos ficar na Luga para dar uma volta aí No passeio Você vai lá no vagabonde, firma só Vai lá no final, você gosta de fazer um final E aí, o ponto tem que ir pra aí Não vai lá no final E aí, a senhora, a gente aluga aqui A lancha no sapo A gente tem que preparar o marinheiro Preparar a lancha Fazer o passeio Um local lindo também Para você sentar com a família ali Para quem não pode ficar Aí, né? E aqui eles arrumam as máquinas Encheu de terra aqui Pedra embaixo Para quem gosta de jogar Vocês gostam de jogar uma bolinha Um bolho Umas quadrinhas de areia Para quem gosta de acampar Tem uma área de campo Aí você pode trazer uma carne, passar E ficar lá na área de campo Para quem não É, tanto que levar para a gente passar Cair, eu posar aí É fazer É nem embora É, tanto que levar para a gente passar Tchau, tchau. 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 Deixa eu filmar aqui para o pessoal ver, vamos aqui pessoal, vamos lá, vamos acompanhar aqui, cadê o soporte horizonte, vamos lá para o que interessa, grandes lives, é enorme aqui, muito enorme, construído em 2012, então tem 12 anos, olha isso aqui, o Maverick, você desce, escorrega e sai do cara para cima, show de bola. É só divertir, é isso aí, olha que é diversão, John, você sai com nós, o que você achou da oferta, da proposta? Eu achei boa, mas se diminuísse um pouquinho, cresce. Seria melhor? Sim. Se ela fizesse com nenhum financiamento de carro, seria mais fácil, o que você tem a dizer? Você tem rede social? Tem. É? É? É porque eu tenho 600 milhões de inscritos. É o que? Eu tenho 600 milhões de inscritos. É? 600 é um começo, não é Davi? Agora você chega nos 600 milhões? Não, mas aí sim, mas nós gostamos da sua proposta, só que podia ter estudado para fazer igual o financiamento, 24, 38, 48, colocar um limite de 48, e aí o que acontece? Quem está lá do nada, quem está do nada em casa, recebe um convite para vir, aí fala assim, não vou pagar 48 parcelas, mas vou ter o benefício do lazer, mas é em 48 vezes, não vai estourar o orçamento mensal que a pessoa já tem. Não, mas eu vou dizer a realidade. Eu já entendi a estrutura da sua família, que o senhor também não é tão humilde assim, mas não dá conta de pagar R$ 416,00. Não, se a conta estiver fechando, todo mundo dá conta que está sendo entrevistado aí. Mas é isso aí, eu não vou mostrar a oferta não, porque quem quiser depois saber, vem aqui, mas está quase fechando. Faltou um pouquinho, não foi? Antes dela fazer a oferta, eu já tinha falado o valor, né? Que eu poderia, mas vamos ver se vai caber no meu orçamento, agora a gente vai ali, vamos conhecer certinho e depois vamos lançar a oferta, ver se cabe, ver se dá certo, ou fechar a oferta que nós recebemos, que é a única e a melhor, né? Ela só deu uma. E aí pessoal, estou filmando o Davi e o Daniel, até que enfim, né Davi? É. Liberaram para nós as pulseirinhas. Por favor. E agora é meio dia e meio, né Jonathan? É. Meio dia e meio, foi liberado. Então agora a gente pode usufruir e depois virar sócio ou não voltar nunca mais. É. É. Olha o que eu vou filmar para vocês aí. Vou ali nos meninos. O menino já entrou. Vamos ver como é que está a água. Está boa. Não está fria. Vamos ver. Aí só eu aqui de camiseta, né? Onde está tudo? Vamos de carro Você tem medo Show bom, Daniel? Tem que nadar, tá? Igual um pererequinho Vai, vai Vamos de novo? Vamos de novo, vamos Vem, Miriam Vai, fica em pé Vamos na baleia Vamos na baleia Nem não acha mal, né? Assim não, Daniela Você tem que fechar a boca, tá? Sim Então vai Peraí, a mocinha Caralho Daniel, não pula Você afoga Se você pular, Daniel Você tem que fechar a boca, tá? Ah, calma Esse chão Rala 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá Vamos lá escorregar naquele de lá, Davi Tchau Tchau Vem cá, Daniela Ô, Daniel Daniel Senta ali, Daniela Na sombra Ah, Daniela Vai lá de novo Vamos lá, Daniela Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Lá estão os meninos lá Vai vir agora no escorregador Aqui, ó, Daniel, ó Ali, ó Daniel, não pula Porque você é pudim de ser, tá? Vai só andando Vem Olá, meus amigos Olha aí É isso aí, Jairo Vamos escorregar Então, pessoal Então, pessoal É isso aí O Danielzinho gripou no dia E aí, agora ele tá Não tá muito bom Nós estamos indo embora Esperando só o Davi que vai ali E já vem aqui Cadê ele? Tá vendo ele aí? Porque vai lá e ressarce o dinheiro que tem no cartão Quer que eu segure alguma coisa? Não, é... Não, só passa Não, deixa eu jogar ele Deixa eu jogar fora Será que ele passou e foi dar o balão? Jô, então olha pra ver se ele tá lá em cima, lá Tá lá na hora, eu tenho uma Vai lá e ressarce o dinheiro, lá Ó, Jonathan, vai até ali, ó Vê se você vê o Davi Sabe, até ali na frente, lá Vai lá Vê se você faz Vê se eu pegar Vê se eu pegar Olha aí Vê já Vê se eu pegar Vê se eu pegar Vê se eu pegar A CIDADE NO BRASIL E aqui a água fica dando balão e as crianças ficam girando E aí você escuta muito aqui pessoal, é queridinukun, entendeu? Muito bom A CIDADE NO BRASIL Vem Davi Anda vem Vai, vambora Vem aqui Vem Trouxe nela Nossa, pega quase que eu rodo, hein? Você está doido Então vai lá até sua mãe acertar lá É 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 E aí, filma aqui, foi bem pertinho, a água leva a gente Gostou, Davi, vamos, vem, sai daí Bora Jonathan, aí aqui a esquerda, a área do campo Aqui, se aluga pra guardar as suas coisas, aí você recarrega aí a entrada E aqui o vestiário Laís, a bermuda tá aí, enxuta? Tá no carro? Aí, a esquerda, a área do campo E aqui eles vão construir mais um monte de coisinha Porque dá dinheiro, né? O povo quer isso aí Olha que delícia Sentiu a pressão aí, pessoal? Hã? A adrenalina ou não? Ele tá ali E é bom demais Não é ruim E sobre a mensalidade E aí, vocês querem que eu fale o valor aí ou não? Ela me perguntou que valor que eu acharia que seria isso tudo Usufruir, fazer a família feliz E se isso tem preço Quanto que eu pagaria? Aí eu peguei e falei pra ela que O orçamento nessa época Do governo Falei, as contas já não andam fechando Então Se a gente fosse ficar um valor viável Viável Eu aleguei pra ela que 100 reais Seria um valor Viável Vão querer pegar nada aí não? Vê Vão querer pegar nada aí não? Lá pro outro lado Pronto, nós chegamos Aí que vai ser a cidade da alegria Que elas vão fazer E aí, pessoal Falei que o valor viável Seria 100 reais De entrada, né? E 100 reais por mês Falei, fica viável Falei, porque as contas já não andam fechando Aí é chubão, não? Aí isso tem preço Aí, correr na chuva Ó, um pitititinho lá Nossa, essa tá fria mesmo Então sai daí, Davi Nossa, essa tá fria Essa não é igual lá de baixo, não Lá embaixo a água tá quente até E aqui ela tá fria Foi presa Cadê o Jonathan? Cadê o Jonathan? Ah, tá ali Dá aí que leva Ó, o Jonathan Dá uma entrevista aqui E aí? Eu quero pedir pra sair Minhas pernas tão doendo Suas pernas tão doendo? É Peço pra sair Pede pra sair do Termas Foi bom, passei? Foi bom, Daniel? Queria ter morado aqui Você queria ter morado aqui? Foi muito bom, Daniel? E aí? Essa água daqui que você tomou ali Tava diferente da outra lá, Davi? A outra lá é quente Essa aí tava gelada É E aqui, pessoal Agora nós chegou A saída Estacionamento E vamos embora, né? Vamos embora Tudo organizado Quem chega primeiro Beba água limpa Como se diz Põe o carro na sombra Será que tem gente ou não? Não sei se vocês viram o mapa lá É enorme Ó Fiestinha aí pra venda aí, ó Ó Vamos lá Quem quiser comprar aí Completo Tá bonito Aparentemente Primeiro carro Não tem detalhe Porque tem carro Que você vai ver Judiado Sofrido Como se diz Já trabalhou muito no sol Né? 150 Ó Pera aqui Deixa eu pegar o carro Ligar o ar Depois vocês entram Que você tá aí Então essa foi a jornada, né, Davi? E aí, pessoal? Estamos indo embora Vai Vocês veem a chegada aí Ó E agora vamos embora, né? Tudo afeto sul 12 km Ó De lá até aqui Voltando já, ó Mas aqui é do posto Andagrande Baceu O posto Carlito Frente aí, pessoal E aí, John? Dá uma palavrinha aí Ah, foi muito bom na piscina Gostei demais Gostou? É, na próxima Ah, não tem próximo Que a gente já foi uma vez Sem dica pro pessoal aí Ah, eu recomendo Se quiser ir pode ir É muito bom Daniel Davi Algo a relatar Gostou até? Gostou Tchau, tchau Tchau E aí, ó, vai, ó.